Fala Diogo Santos, beleza? O maior carinha triste ali sem querer Quem? Eu Pelo menos fala a carinha triste que apareceu Mas vai se descer de você Agora se aparecer de você, vai ser um Que ser Bora dar aquele save maroto aqui Não tá afim de comprar nada não Yes Acho que é o bicho que tem dentro dele Eles botaram um verme dentro dele aí também Ai meu Deus, ela também tem um bicho Osama Kago Entrou aqui no Dreamcraft Pessoal, bora dar uma força aí Seguir nosso canal Ah, ela tá com um negócio ali atrás Diego Santos Obrigado pelo compartilhamento, mano Valeu Bora compartilhar a live aí, galera Ó, o Diogo Santos Compartilhou a live, ó Ó quando a compartilha aparece aqui, ó Não 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 Já começou Valeu, Diogo Santos Obrigado Obrigado, mano Se compartilhar mais gente, chega na live Pessoal Pessoal, você comentar, compartilhar a live, curtir Você ganha estrela no Facebook aí Pra doar pro streamer Pra quem tá fazendo a live Ah, tem que seguir direto Ah, tem que seguir direto Segue direto Segue direto Vira a esquerda Não sei Ah, você melhorou, cara Meu Deus Melhoras rápido, né? É Eu vou te matar É assim? Você sabe, eu conheci o Wesker há muito tempo antes de você Vamos ver mais rápido se você for Sim Vamos ver Tá Ele chute na cara E faca nele Vou economizar Vou economizar munição, sabia? Estou gastando Diogo Santos compartilhou a live Filha, tu não tava bagunçando no fundo da live, não, né? Não Um Com Valeu Compartilhou em vários lugares Obrigadão Cuidado Não pode compartilhar tanto Porque o Facebook bloqueia a gente Se compartilhar muito Por isso que eu peço pra galera compartilhar Cada um compartilhar um pouquinho Vai ficar muito maneiro Obrigadão Diogo pelo compartilhamento Esse primeiro link que eu mandei É o loot Não sei se tu conhece, é mensagem na live Se quiser dar uma força Caramba Esse aqui é só um tiro e já resolve Pronto Caramba, tô cheio de fome Estou ouvindo um barulho aqui Pronto Pronto Olha só isto Entra aqui Estou só avançando Eu nem olhei o mapa Nem olhei o mapa É, tô no caminho Vixe Puts O maluco apareceu Do alto Continue, vai Que bonitão Pô, mas ele não era amigo da gente Agora ele tem uma cicatriz Agora ele tem uma cicatriz Agora ele tem uma cicatriz Depois de tudo Você e eu Nós sabemos de onde Nós chegamos O maluco está com mal intenção O que você quer? O sábado que o Saddler desenvolveu Isso é tudo Deixe a Ashley fora disso Oh, eu precisava ouvir O meu sábado que me confia Como você Eu sou americano Os caras são sinistrados Só por isso Os caras são sinistrados Os caras são sinistrados Essa luta é sinistra Olha o pulo que o cara deu Você me disse a razão por que você está aqui? Talvez alguma outra vez Você gostou da reunião com seus velhos amigos? Na verdade, eu fiz Maravilhoso Eu não gostaria que meus especialistas na isla se sentem... Inventa Eu acho que eu deveria te agradecer, certo? Viu, Viu Para a localidade Viu, Viu Marei Vou ter que fazer o que agora? Esse cara é sinistro. Igual eu. Igualzinho eu. O cara fez? Calma aí. Esse BO todo eu não vou conseguir entrar? Caramba. E agora? Vou embora. Agora eu jogando futebol. Acabei de fazer isso aqui. Parece que tem uma porta ali atrás. Ah, fala Nicolas. Beleza? Não é você aqui pra escola? Foi pra escola não, pô? Depois de uma hora e pouco é isso mesmo. Duas horas já de live. 2h05. Eu falei que ia parar com duas horas certinho que eu vou almoçar. Tô cheio de fome. Acabei que eu... Até esqueci também. Opa. Vou até no próximo ponto de salvamento. Aí eu salvou. Depois que eu salvar, pronto. Pronto aqui. Voltei aqui mesmo. Tipo de monstro aí, né? Nicolas, obrigado por voltar aí, cara. Ficando por aqui. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado a todo mundo. 31 likes na live. 27 de compartilhamento. Obrigado, Diogo Santos. Valeu, mano. Beleza? Vou ter que dar uma parada. Vou cortar o cabelo, mas a gente volta aí. Tranquilo? Obrigadão. Obrigadão. Obrigado pela galera na live aí. Quem puder se inscrever no canal. Link na descrição. Beleza? Obrigado, Luiz Fernando. Maneiro de fazer live e tal. Tem uma página que a gente vai fazendo amigo, né? Tem o Luiz Fernando aí. Tem... Tem uma galera que... Que hoje eu já posso considerar amigo, né? Tá no meu Facebook e tal. Obrigado aí a todo mundo. Beleza? Valeu, pessoal. Ficando por aqui. E, pô... É... A questão de live ajudou pra caramba. Porque... Tava uma fase ruim da minha vida. E... Fazendo live e conversando com o pessoal. É... A gente... Sente melhor, né? Valeu, pessoal. Brigadão, Diogo Santos. Valeu, mano. Tamo junto.